Paulo, nós estamos presos, Paulo tá tudo doendo Me gosta, eu também tô com dor, mas mesmo assim eu sou adorador É o que eu acho? Paulo, nós estamos presos, por causa de uma libertação Se nós parem de reclamar, e a partir de agora vamos adorar Se nós, Deus permitiu, entramos aqui Não é agora que vão nos destruir Se dessa prisão ele nos libertar Com certeza lá no céu nós iremos morar Pegar o quê? Pegar o quê? Se eu já não sei, a gente tem que adorar Se a prisão ele nos libertar Com certeza lá no céu nós iremos morar Magistoso, glorioso, poderoso, imbatível O imbécil, o imbécil, o imbécil, o tremendo e eu de cima do mar Paulo, eu tô todo machucado Mas o meu corpo tá ficando arrepiado Magistoso, glorioso, poderoso, imbatível O imbécil, o imbécil, o tremendo e eu de cima do mar E mais acabou de acontecer O chão acabou de comer O chão trameu 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 Muda a nota Não tem prisão Não tem prisão Nem depressão Que segure o adorador Jesus chegou Jesus chegou Chegou Jesus chegou Chegou Não tem prisão Não tem prisão Nem depressão Que segure o adorador Tchau